E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Flávio Silva com mais um gameplay aqui para o meu canal, galera. E é um gameplay que eu demorei muito a trazer, que é do Titanfall, porque estava um pouquinho mais concentrado na série do GTA, que ainda não terminei. Falta muita coisa. E também na série do Tomb Raider 2013, galera, que é uma série muito foda. Tipo assim, no meu ponto de vista, né? Eu estou gostando pra caramba. E já estou no finalzinho já, só falta mais um vídeo aí, a parte último vídeo, final 22. E também como eu trabalho pra caramba, estou focado aí, ficou difícil trazer Titanfall. Titanfall, né? Desculpa aí se eu estou falando o nome errado, galera, mas também não sou cipher em inglês, mas vocês entendem perfeitamente. E vou trazer aqui, né, pro meu canal, Titanfall, que é um jogão, gosto muito. Gosto pra caramba. Opa, carinha aqui. Caraca, exagerei no tiro aqui, a arma subiu, véi. E, pô, um jogo aí que todo mundo criticou, fala que é futurista, tá ligado? Mas, pô, tipo assim, eu gosto muito do game, estou gostando muito. Eu gosto desses jogos futuristas aí. Eles são bem reais, assim, no meu ponto de vista. E, claro, é exagerado um pouco, às vezes por ser muito baseado no futuro, né? Mas eu gosto pra caramba, é fácil de jogar, curto. Estou curtindo o game pra caramba. Estou no nível aí, é... 29, né? Estou no 29 aí, estou jogando pouco, jogo muito pouco, porque falta de tempo mesmo. E, é isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando. Vou tentar aqui ajudar a minha equipe. Estou jogando no modo exaustão, né? Tentar aqui ajudar a minha equipe, tentar ficar em primeiro, né? Ó, aquele cara lá que eu tava atirando igual maluco. Se vocês não perceberam lá direitinho, mas eu vou falar pra vocês agora, que era meu amigo, véi. Tava atirando no meu amigo. Então, pra mim, falta um pouquinho aí de experiência aí, ó. O amiguinho lá escondido. Esse robozinho, deixa eu ver. Ó, o cara aqui, ela pegou. Matou meu amigo aí, estrangulado, mas... Nossa, o cara já tava atrás de 12, véi. Essas 12 é muito chata, já chega a jogar com ela. Um tiro, tipo, deixa o cara agarrado. Tipo, segura o cara. E depois eu vou trazer, mas é... Do outro modo, né? Já posso usar o titã, hein? Nossa, o cara via voado ali. É... Depois eu vou mostrar pra vocês algumas coisas interessantes, algumas cartas que eu ganhei aqui no jogo. Depois explicar pra vocês pra que servem. Porque eu não tive tempo ainda, eu tô trazendo só um gameplay aqui. Mostra aqui minha humilde habilidade, né? Apesar de não jogar muito no game. Vou sair, ó. Titã já me viu, já era. É foda. O cara tem... Um poder de fogo muito foda. Se você... Se você for percebido por ele, já era. Não tem pra onde você correr. Então... Esse game pra ele só pra mostrar mais aqui a minha humilde habilidade, né? E depois eu vou trazer aí um... Mostrar as cartas. O cara já ia pegar meu amigo, já ia estrangular ele. As cartas, pra que servem as cartas. Vou desbloquear algumas coisas aí. Jogar mais pra desbloquear o... O... Poderoso... É... Personalizar o Station Fall também. Tem o modo personalização. Que ainda não abri ainda. Né? Falta aí um pouquinho de tempo pra jogar. E o jogo modo online é tipo... A história dele, a campanha dele é online. Mas tipo assim... Eu gostei, né? Eu esperava que... Fosse igual os outros, né? Tipo... Os outros não. Fosse igual o... Vamos supor assim... Posso fazer uma comparação com... GTA... GTA não. GTA o mundo aberto é... É o... Tomb Raider 2013. Caraca, é o cara aqui, velho. Mas não tem. É online, mas de boa. O jogo é foda. Ah, morri de 12. O jogo é foda. Eu curti pra caramba. Espero que vocês gostem ainda dessa gameplay aí. Entendeu? E vou trazer mais... Mais uma... Vou trazer tipo uma série. Né? Do Titanfall pro meu canal. Um jogo que vale a pena. É quem não comprou ainda. Vale a pena comprar. Porque o jogo é bom. Na minha opinião. O jogo é foda. De novo aqui, mano? Você? Caraca, velho. Tá sacanagem. Ah, robô. Esses robôzinhos aqui, velho. Eles são muito lesados, velho. Então ele demora muito. É... Ih, rapaz. Sai fora, sai fora. Ah, já era. Não tinha como. O cara me viu ali. Não tinha nem como fugir. Bem, eu vou acionar aqui meu... Meu Titan, né? Que ainda não acionei. Né? Vou acionar ele. Pô, tô esperando cair aqui. Mas tá foda. Vou pular aqui. Nossa, velho. Nossa, que nubice, velho. Vou tentar invadir aqui. Mas se eu bater de frente com o Titan aqui, vai ser fogo. Olha lá, olha lá. O cara já... Olha onde ele tá. Ih, rapaz. Ah, peguei um aqui de bobeira. Ah, se ele vir pra cá, já era, mano. Ah, e olha os robôzinhos. Robôzinhos boladão. Virou matando o amigo. Ih, rapaz. Um amigo aqui. Ih, rapaz. Ai, não. Filho da mãe. Tava invisível, velho. Caraca, eu não percebi. Essa invisibilidade é foda. Olha o amigo lá. Vou ajudar ele. Ó. Ai. Matei. Matei bonito, velho. Na verdade, o que matou foi o meu Titan, né? Na hora que eu joguei. Na hora que ele nasceu, foi na hora que o cara passou ali. E acabei morrendo. Opa. Um candangozinho ali perdido. Ó, toma, filha da mãe. Ó, você pode defender também, né? Usar o escudo. Nossa, velho. Vou matar esse danado aqui. Opa. Caraca, ainda não, cara. Não acredito que o cara vai me matar, velho. Caraca, que isso, velho. O cara me matou ainda, mano. Mas ainda consegui sair do... Na verdade, ele destruiu o meu Titan. Mas aí consegui me safar ali, velho. Ó o carinha aqui, mano. Safadinho aqui, correndo. Pra onde? Pra onde você vai, meu querido? Ô, meu querido. Ih, rapaz. Eu vou subir, vou escalar. Sai, sai. Fiquei preso aqui, velho. Vou escalar aqui o Titan. Ah, isso. Nossa. Morri. Morrer. Nossa, dei mole agora. Escalar ele ali, dar um estirão ali na... Na cabeça dele ali, mas acabei... Nubando aí. E galera, eu também tenho uma novidade aí também. Eu já falei já nos vídeos anteriores. Eu vou trazer a série do Hot Dog, né? Que vai ser lançado agora. É dia 27, né? Desse mês. Eu vou trazer a série pro meu canal. Beleza? Vou trazer aí a série pro meu canal. Um jogo muito foda. Eu curti... Quer dizer, eu curti pra caramba. Na verdade, eu não joguei o jogo ainda. É o jogo mais esperado do ano. Entendeu? Então, a expectativa é muito grande pra esse jogo aí. Tá todo mundo esperando aí. É... Já teve até... Vazou até gameplay aí do jogo, né? Vazou aí. Caraca, o cara me matou com cascudo, velho. Pode isso. Mas também o cara é um robô, velho. Pô, quantos quilos eu não tenho naquele braço ali? Então, o Hot Dog é um jogo mais esperado do ano aí. Pela expectativa aí de ser um grande jogo. Vai sair pra todas as plataformas. E vou trazer pro meu canal nessa série. Já até comprei o jogo já, né? Não sei quando o cara vai me enviar. Porque, tipo, pré-venda é fogo. Vou falar sério. Às vezes, demora pra caramba pra chegar no cara. E mó confusão. Não sei. Entendeu? Quando vai ser liberado... É... O jogo. E, de repente, eu até cancelo. Não sei. Se demorar muito, eu cancelo. E compro na PSN. Né? Vou esperar aí até dia 27. Eu comprei o jogo no Mercado Livre, né? O jogo mais esperado do ano aí. Vou trazer pro meu canal. Né? Jogo totalmente mundo aberto aí. É... Estilo... GTA. Opa! Peguei o carinha ali. Nossa! Fomos derrotado, velho. Que isso! Não acredito nisso. Fomos derrotado. Putz, velho. Caraca, quantos robôzinhos aqui. Nossa, fomos derrotados aí. Tô em primeiro aí. Não sei que milagre. Ó, fiquei em primeiro aí, galera. Então, a gente foi derrotado. A gente perdeu a diferença aí de... Pô, a diferença é grande, velho. 300 a 260. Então, galera. Esse aqui foi um gameplay aqui do Titanfall. Um gameplay curto aqui. Acabei falando umas novidades que eu vou trazer pro meu canal aí. Se vocês estão vendo esse vídeo aí, por favor. Ajuda aí. Clique em gostei. Se realmente gostaram do vídeo. Que você que não é inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar o conteúdo aí. Tem muita coisa boa. E eu vou trazer essa série aí. Que é uma expectativa de todo mundo. Né? O grande jogo aí. O jogo vai ser foda. Gráfico. Já saiu até alguns vídeos. Trailer. A expectativa tá muito grande pra esse jogo. E eu vou trazer pro meu canal. Já até comprei aí pré-venda. Se demorar muito, vou ter que fazer outra compra. Vou cancelar e fazer outra. Então, galera. Obrigado aí. Vocês estão acompanhando meu canal. Meus inscritos aí. Obrigadão de coração mesmo. E um abraço a todos aí. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno gameplay aqui do Titanfall. Demorou muito porque tá foda pra mim, né? O tempo tá curtíssimo. E é isso aí, galera. Um abraço a todos. Valeu e fui!